E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborre entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu estarei reagindo e analisando o segundo mini-álbum do Bambam. Eu gosto bastante do primeiro mini-álbum dele e a faixa Under The Sky é a minha favorita, é realmente uma faixa bem tocante. Então eu quero saber o que ele vai trazer agora para nós, não é mesmo? O tipo de sonoridade, de que forma vai ser diferente do primeiro mini-álbum, né? Então eu estou bem ansioso para submergir por esse mini-álbum. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, vamos lá! Vocais bem suaves. Uh! Bem psicodélica assim a intro, né? Os instrumentais. Os locais com auto-tune também. Assim, eu ouço bastante rapper. Então, é... Eu gosto. Por exemplo, de você usar auto-tune não para modificar os locais, mas fazer de ferramenta. E geralmente sempre tem essas intros em álbum de hip-hop. E eu gosto bastante, porque me leva para vários lugares, assim. Uh! Mudou? Ó, ele está cantando sobre... Ele está contextualizando o fim de um relacionamento. Que no fim, esse relacionamento não deu certo, né? O drop é legal. Do beat eletrônico. Cause when you had your chance, you just couldn't end. Now there's a city, I'm out of my business. All these blessings come in and don't call me forgiveness. You're trying to bring me down, we can't get a witness. You're trying to do my thing, I'm leaving your wishes. Wow. Acabou. Adorei. Os artistas, a cada ano que passa, estão entregando intros muito fortes, que poderiam muito bem ter parte 2 e se tornarem grandes B-sides, né? Pra mim, ela pode ser considerada até uma armadilha, porque a gente acha que está indo por um caminho, porém, no segundo verso, o beat muda e fica algo bem mais agitado, né? Então, realmente, é uma faixa muito boa, sim. E combinou muito com a forma como ele cantou. Os ocais ficaram muito suaves. Então, eu gostei. Particularmente, eu gostei de como ficou a construção dessa faixa. Agora é com a Who Are You com a Sugi do Red Velvet. Uh! Que lindo! Uh! A harmonização deles! Caramba! Muito bonito, né? Eu queria chamar a atenção pra essa parte aqui. Foi muito legal. Who are you? Machi Mirogata But I like you like to fight you Nan que dará someone else in mind Nossa, a coreografia. E o legal dos espelhos é que tem... Eu já acatei a ambiguidade da letra, por exemplo. Da mesma forma que eles podem estar falando dentro de um relacionamento, eles podem estar falando consigo mesmo. Porque tem muitos espelhos na faixa, né? Então, pode ser um questionamento interno também, né? Viu? Nossa, que lindo! Uh! Nossa! Não, os vocais deles são muito bons, cara. É uma vibe bem alternativa que ele tem. É um pop, mas é um pop bem alternativo, assim, sabe? Já é muito diferente da mixi-tape, do primeiro mini-album dele. Não, muito bonito. Nossa, tá incrível. Não, que lindo isso. Olha isso. Se viu, não? Eu não tenho nem o que falar, porque... Realmente tá um clipe do caralho, né? A gente tem que concordar, assim, em tudo. E a música é muito boa. Eu acho que essa pessoa na mente pode ser os próprios pensamentos deles mesmos, no sentido de auto-sabotação, né? Mas, realmente, aqui... Vamos acabar o clipe que eu falo. É como se os dois fossem a mesma pessoa. Né? No sentido de você mesmo estar falando consigo mesmo, né? É um questionamento. Nossa, que lindo que ficou. Ficou muito bonito. Os vocais dos dois combinaram muito da Sug com o Bambam. Nossa. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, por isso que eu até fiquei um pouco quieto. É... O jogo de câmeras é muito bom. Porque... Eu não sei se vocês conseguem perceber. Porém, tem algumas partes da coreografia que mostram como eles estão em sincronia. Mas também outras partes que eles estão perdidos e meio que tentando se encontrar, né? Então, a gente pode contextualizar que era uma relação que não estava dando mais certo. E que o Bambam já contextualizou ela em satélite, né? Também tem essa ambiguidade da faixa. Eles estão questionando essa relação, né? Porque essa relação não está dando certo. Mas, ao mesmo tempo, eles estão questionando a si mesmos dentro dela. Então, isso é muito legal. E eu adorei o... O rumo que é a mix... A mix... Por que eu estou falando mix e tape? Como o mini álbum está tomando, não é mesmo? Então, vamos para a próxima faixa. Slow-mo. O que é isso? Já deu uma quebra visual incrível, né? Já está tudo mais colorido. Olha a borboleta. A Win está presente. Ei. 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 O que é diferente isso? Essa virada que deu. Caramba. Ele está entregando bastante visual, né? Teve bastante investimento nesses videoclipes, né? Nossa, é o tipo de vibe que eu gosto mesmo. É... Eu adorei a vibe da música. É bem doce e melódica, né? Eu adorei a vibe da música. Eu acho que... Eu acho que vocês estão percebendo as mudanças de humor que está tendo na música. E pode ser aquilo que eu falei em Who Are You. Os questionamentos, porque aqui ele também continua com esses questionamentos dentro dele, né? Então, essas mudanças dentro do videoclip podem ser mudanças de humor dentro dele mesmo, né? Tá lindo. Tá lindo. Não, mas... Essa virada eu tenho que me acostumar. Eu achei muito diferente, porque é muito brusca, assim. Tipo, corta do nada. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Uh! Uh! Adorei a coro. Agora, slow-mo já é... Algo totalmente diferente das outras duas que contextualizava meio que um fim de uma relação, né? Aqui é totalmente contrário. Tem toda uma vibe sonhador. Por trás, tanto na letra quanto nos visuais do videoclipe. A gente pode interpretar aqui como se o Bambu estivesse pintando um quadro de duas pessoas que estão se conhecendo. E a gente pode analisar com a letra que ele fala justamente sobre sentir sentimentos que ele nunca sentiu antes dentro de uma relação. E aí, esse amor, ele acha esse amor tão perfeito que é como se fosse um sonho que ele não quer acordar disso. De sentir essas sensações que ele está sentindo. Por isso que eu assimilo que... Por isso que eu me vi é tão colorido e tão sonhador, assim. Tem borboletas e tudo mais. Porque realmente é um sonho de sentimentos que ele não quer acordar. E justamente ali, aquela parte que eu falei que tinha algumas mudanças de humor, podem ser os questionamentos em relação a esse amor. Tipo, será que eu estou realmente apaixonado? Será que isso é pra valer? Será que esse sentimento é pra valer? Que são justamente as inseguranças que ele viveu no relacionamento anterior que foi abordado agora em Satélite e Who Are You com a Sug. Então, isso é bem interessante. Vamos ver pra onde vai dar esse relacionamento agora, né? Vamos pra Subliminal. Uh... Já mudou o clima todo. Já voltamos pra uma vibe mais do primeiro mini álbum. Ei. É, ó. Aqui ele já tá como? Ó, aqui ele já tá... Ele tá muito já nesse relacionamento, né? Ele tá tentando segurar essa emoção, mas ela flui como uma erupção. Sem hesitação, apenas motivação e não posso te deixar. Então... É. Ele tá sentindo novos sentimentos, né? Eu adorei a faixa já. Uh... R&B Trap, né? Ah, que delícia! Eu acho que são sinais subliminares, né? Meio que... Ele tá super apaixonado por essa pessoa, né? Por essa garota que aqui ele deixa bem nítido. Mas a garota está dando sinais subliminares, assim. Sabe? Está complicando algo que era pra ser tão simples. Simples, né? E aí, ó. Agora tá se fazendo de difícil, mas o babã já tá caidinho. Ei, ei, ei. Ih, está alto. Pera aí, ele baixou um pouco. E aí, ei, ei, ei. Pay your attention. And got nothing back in return, yeah. Imagine. Who knows what could happen. You and now in no distractions. Your face is telling me that you know what you're doing. Não, quando o BPM da música aumenta, agora no drop, o drop fica mais rápido. Nossa, essa transição ficou incrível. Os agudos. Ei. Ei. Eu acho que essa aqui é a minha favorita do álbum, junto com o Who Are You. Bom, temos mais duas faixas, então vamos ver. É, ele tá muito apaixonado. Tá falando de quebrar leis e etc. Ah. O que você faz comigo deveria ser um crime. Que é brincar com os sentimentos deles, não de uma forma ruim, mas tipo... É... Não... Se ela não se jogar de primeira nesse relacionamento, sabe? Porque é visível que ele tá na dela, mas ela ainda tá tipo... Não sei qual vai ser, tá ligado? Os agudos deles são fodas. Ei. Foda, hein? Tá bem bom. Esse... Esse mini álbum dele. Ó o... Ó o... Foda, tá ligado. Foda Henze. Ó. 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 C хочу pensar... Fi... siguiente 字 müsste... ó. a você... romântica faixa né ele ainda está nisso de tentar conquistar essa menina deixa eu te amar para o meu coração bater tipo essa faixa é justamente você se preocupar com o seu parceiro sua parceira com a pessoa que você ama né sobre você amar ela e querer cuidar dela né o bobo está querendo dizer isso nessa faixa né a pessoa que é subliminal com ele ele também tipo ele fala sobre a vamos comprar como a gente tá antes né a gente vive nessa a gente está nessa relação juntos então vamos compartilhar tantos momentos tristes quanto os momentos felizes sabe é isso oi 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 Ah, o álbum da Yuju também foi muito bom De artistas alternativos que eu tava falando O da Yuju, mano, aquela Bad Blood é muito boa Ele me surpreende positivamente O vocais É, é uma faixa mais Pop R&B também, né Porque Ele faz vocais incríveis aqui Tinha que ter uma Faixa pop mais Balada, né Tá no teclado agora no fim Ah, não Ele não mandou um pop rock no final, velho Ah, não Nossa, esse riff de guitarra Eu tô surpreso Tipo Eu nunca imaginei que ele ia botar influências do rock Numa música Assim, tipo Do nada pra encerrar o álbum Bem emocionante a música Ah, que ele tá falando o quê? Ride or die, né Tudo ou nada E aí, qual vai ser? É, a gente vai ter alguma coisa ou não? É uma construção bem legal Porque Em Subliminal Né Tipo, em slow-mo Ele já contextualiza Ele mesmo, né Ele mesmo Se lê a ponto de saber Opa, eu tô sentindo Tentas novas Subliminal é tipo Eu gosto de você Mas você não deixa ainda nítido O que você sente A In Let Me Love You Ele se declara pra pessoa Tipo Vamos ficar juntos Deixa eu cuidar de você E aqui é tipo É tudo ou nada E aí, a gente vai ficar juntos ou não Sabe Legal isso Tá bem coeso Tem bastante atitude essa, né É tudo ou nada, né E aí Uh Não importa o que você Peraí Não importa o que você diga Vamos correr Independente do que você queira Ei Tem uma melodia bastante cativante essa, né Turn it up Burn it up Burn it up Go crazy Right or die Baby Just tell me Ih, eu vou Ai, ai Vai pra minha playlist essa também Eu adorei essas influências do rock Tipo Geralmente Em líricas de álbuns A última música Sempre é uma mais triste, né Tipo Essa letra Poderia entrar numa música super triste Sabe É tudo ou nada, baby Não sei o que lá E ele fez completamente o contrário Ele fez de uma forma super otimista Sabe Tipo É tudo ou nada Vamos lá E aí Qual vai ser Tipo Não tem problema se não der nada Mas vai dar tudo Tipo Vamos lá Vamos correr Vamos se jogar Nesse relacionamento Vamos lá Sabe Acabou Olha Foi um projeto bastante criativo Para nós Mas ao mesmo tempo Ainda Fazendo jus A sua essência Então isso é bem legal Eu estou bem feliz pelo resultado E muito sucesso Para o nosso querido Bambam Vamos dar bastante carinho Nas plataformas de streaming Para o segundo mini álbum dele Então seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E até o próximo vídeo Falou